E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo feito pelo Metrô BH mostrando como e onde serão feitas as futuras estações da linha 2 do metrô de Belo Horizonte e a estação da extensão da linha 1, a estação Nova Dourado esse é um vídeo bem interessante que tira algumas dúvidas que a gente tem sobre o metrô, sobre as estações, onde elas vão ser então já assiste esse vídeo até o final que está bem interessante, vou fazer alguns comentários aqui, levantar algumas questões e também quero ouvir a opinião de vocês e já se inscreva no canal se você não for inscrito, tem muita coisa para sair pessoal então, bora acompanhar! Então pessoal, começamos aqui o vídeo, o vídeo começa mostrando algumas imagens de Belo Horizonte mostrando o metrô, os prédios, muitas paisagens, depois mostra aqui por satélite a região de Belo Horizonte e depois começa agora o trajeto do metrô, começando pela Vilarinho, pela Mar e vai subindo e depois aparecendo algumas informações, como por exemplo, quantos quilômetros que tem a linha 1 no mapa mostra as estações e algumas referências, algumas pontes de referência, como o estádio do Orto mostra quantas pessoas são transportadas e vai mostrando tudo isso aqui todo mundo já sabe, fala do tempo de percurso, com diversas informações aí pessoal, chegando na estação Eldorado, começa o traço mostrando a extensão até a estação Novo Eldorado que é a extensão da linha 1 e essa estação vai ser onde hoje é a parte de manutenção lá do Eldorado então vamos dar uma paradinha aqui e vamos comentar um pouco sobre isso então pessoal, como o parte de manutenção do Eldorado vai se tornar a estação muito provavelmente esse parte vai ser desativado para a manutenção e deve passar tudo lá para o São Gabriel aí fica uma dúvida, o metrô BH nesses 30 anos de concessão vai ficar só até o Novo Eldorado? será que só essa extensão vai dar para aumentar a quantidade de passageiros na linha 1 que eles pretendem aumentar? eu acredito que não, eu sinceramente acredito que a linha 1 devia ser estendida pelo menos até ali na região do Bernardo Monteiro, né? que ali com a Jonséia você conseguiria, você teria mais linhas de ônibus alimentadoras, né? linhas de contagem mas seria uma sugestão aí, né? no futuro o metrô BH poderia estudar essa possibilidade lembrando que parece que está tendo uma obra ali perto da Jonséia e parece que vão construir um shopping ali, né? então seria muito interessante se o metrô fosse até ali pelo menos obviamente que seria interessante até a Bettina, mas aí a gente ia sonhar demais indo até o Bernardo Monteiro já estava perfeito uma dúvida que fica é que nesse parte de manutenção do Eldorado ficava a RS3, né? que era da CBTU, que era da rede, né? essa RS3 ainda está ativa? tem muito tempo que eu não vejo o registro dela, né? se ela está ativa, o metrô BH vai utilizar ela? se ela for baixada, já não tiver operacional o metrô BH vai investir na recuperação desse material? ou para poder fazer a expansão da linha 2? ou o metrô BH vai tentar comprar alguma locomotiva nova? ou nova assim, ou ousada da MRS? alguma U23 da vida? alguma SC38? ou até algum U20C? igual eu vi muito em São Paulo, alugando para CPTM, alugando para via mobilidade qual máquina será que o metrô BH vai utilizar na construção da via permanente? que ela vai precisar de uma locomotiva, né? então fica essa dúvida aí, né? se alguém quiser responder, né? então futuramente vamos descobrir isso continuando o vídeo, pessoal o vídeo mostra novamente o mapa de Belo Horizonte porém agora mostra o traçado da linha 2, né? parece que vai ser a linha 2 azul e linha 1 laranja pelo visto, né? aí começa mostrando parte do barreiro mostrando o Via Shopping, né? e mostrando onde vai ser a estação vamos dar uma paradinha aqui e comentar um pouco sobre isso então, pessoal, primeira observação a estação não vai ser de baixo, ali do lado, ali do Via Shopping fazer integração com o ônibus como eu pensava que fosse a estação vai ser do outro lado é interessante que nesse vídeo a simulação do metrô está passando na linha onde hoje é a linha da MRS será que o metrô BH vai utilizar esse espaço, né? como que vai ser isso? será que vai impactar a MRS, né? já que pelo visto ela vai ter que trocar de lugar o alojamento, as maquininhas, o manobrador, né? vão ter que trocar de lugar longe de estacionamento hoje, né? cada vez mais cargas aqui na região do ramal BH, né? como que isso vai impactar a MRS também, né? tem que ver isso aí ou será que o metrô BH vai construir a estação mais pro lado da rua e construir mais duas linhas ali pro metrô, né? só isso o futuro aí vai dizer algumas fotos mostrando aqui o pátio do barreiro, né? muito provavelmente essas casas do lado esquerdo aqui da foto vão ser desapropriadas, né? pois eu acho muito difícil ter compartilhamento de via numa linha nova, né? então futuramente aí já devem começar a desapropriar o pessoal, né? aí pessoal, a gente continua o vídeo a gente continua tá vendo? a linha sai ali do pátio do barreiro tem estação chega ali a Manesma vai ter estação lá na Manesma na Valorec, né? antiga Manesma vai ter uma estação lá, né? vai beneficiar o pessoal que trabalha lá depois a linha vai seguir vai ter, olha só, a estação do Ferrugem aqui a gente dá uma paradinha pra fazer um comentário a futura estação do Ferrugem não vai ser onde ficava a antiga, né? que antigamente, pra quem não sabe tinha um subúrbio que ia do barreiro até o ramal do Matadouro e você tinha a estação do Ferrugem, né? que é ali onde sai a linha do EPI, né? aí você tinha o troncamento ali tinha a estação ali eu pensava que a estação do Ferrugem ia ser lá, né? essas imagens que tá passando aí pra vocês mas não vai ser bem mais pra cá, né? isso aí é uma pena que isso é interessante, né? fazer um ano depois da estação falar que a mesma estação voltou a receber trem anos depois, né? mas, infelizmente, vai ser um lugar diferente, né? quero ver como que vai ser essa passagem lá no Ferrugem porque, como eu disse lá vem o ramal da linha da VLI que vai lá pro EPI e provavelmente essa linha deve cruzar com a linha do Metro BH, né? então, provavelmente a linha da VLI deve passar por baixo, né? e... depois seguir porque eu acho bem difícil ter a linha da VLI cruzar em nível com a linha do Metro BH, né? e eu acho que eles não iam desativar aquela passagem ali que é muito importante então, provavelmente a linha deve passar por cima a linha do Metro passar por cima da linha da VLI, né? naquele troncamento ali continuando o trajeto, pessoal a próxima parada é a estação Vista Alegre, né? uma estação nova aí que vai beneficiar a população da região nessa região vão ser muitas cavas, barracos que vão ser desapropriados que estão na beira da linha, né? que não era pra ter apropriado é que o que eu apropriou tem que tirar, né? isso aí vai dar a próxima um pouco a próxima estação Salgado Filho aí, pessoal depois da estação Salgado Filho temos a estação Amazonas interessante dessa estação que ela já teve a sua construção iniciada antigamente, né? mas foi parada, né? foi interrompida pelo governo federal em 2004 o governo federal que na época era o mesmo do atual que é o mesmo presidente que paralisou todas as obras da CBTU-BH, né? ou seja Minas Gerais ficou sem dinheiro pra Minas Gerais não veio mais verba nenhuma, né? e as verbas foram todas para a CBTU de Recife e as outras regionais tanto que Recife teve expansão, né? em outras capitais do Nordeste e Belo Horizonte não teve nada, né? então vamos ver se agora vai pra frente aí, continuando pessoal depois dessas Amazonas temos a estação Nova Suíça né? vamos fazer alguns comentários sobre essa estação algumas dúvidas sobre a estação Nova Suíça é a seguinte o metrô que vai pro Barreiro vai encerrar a sua estação na linha 2 e os passageiros vão ter que fazer baldeação pra linha 1 né? ou o metrô da linha 2 ele vai seguir né? e vai até, por exemplo a estação central que lá tem uma linha mais, né? na plataforma pra poder ir lá e voltar, né? igual como foi planejado na CBTU, né? ou será que vai só encerrar na Nova Suíça mesmo? é... nesta estação a gente vê que o metrô vai passar por cima da linha de trem né? da linha de trem da FCA-MRS ali, vale e vai ser uma bacana aquele esqueleto que tem lá parece que eles vão reutilizar ele, né? vamos ver como é que vai ser isso mas na imagem a estação ficou bem pra trás eu pensava que seria mais pra frente, né? vamos ver como é que vai ser isso aí uma curiosidade sobre essa estação que essa estação ainda nem foi construída mas ela tem um apelido, né? que é o apelido dela estação de Nárnia pois nos metrôs a gente vê o mapa das estações na linha aí tem aquele vão entre a estação Gamileira e a Calafate aí o pessoal escrevia Nárnia lá questão de Nárnia, né? porque, né? nunca foi construída mas ficava aquele vão lá agora vai ser construída, né? mas fica aí o apelido da estação um apelido carinhoso que o pessoal deu pra estação aí na sequência do vídeo como chegamos na Estação Nova Suíça mostra novamente o mapa e fala algumas informações que a linha 2 vão ter 28 minutos, né? de percurso e mais de 10 km e com isso os usuários do metrô por dia podem chegar até a 270 mil e 50 mil apenas na linha 2 e com isso o vídeo finaliza com algumas imagens de Belo Horizonte, né? e o símbolo da metrô BH mas agora eu quero saber a sua opinião você está confiante com a construção da linha 2? você está desconfiado? será que finalmente vai sair? ou você acha que é só promessa e mais do mesmo? comenta aí que eu estou sempre respondendo todo mundo e já se inscreva no canal pra gente acompanhar essa construção do início ao fim no mais muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e se você gostou desse vídeo eu vou deixar aqui mais 4 vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar eu sei que agora você já se inscreveu aqui no canal Paulo Ferrovia ZHO já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se então agora é hora de você conhecer e aprender bem mais eu te aguardo nesses vídeos um forte abraço tamo junto e até a próxima parada